Agora em Nova Mutum, um torcedor compareceu e viu a sequência de vitórias ser quebrada contra o Misto. Por enquanto, apenas uma parte do estádio Valdir Doílio Vontes foi liberada, mas o suficiente para atrair mais de 1.100 torcedores. Alguns se acomodaram na arquibancada, outros preferiram ficar em pé mesmo, grudados no alambrado. Esse aí, ó, previu. Hoje tem gol do Rafinha, mas quem teve a primeira chance foi Bala, só que o chute saiu fraco. Depois, Irapuã quase abriu o placar para o azulão da massa. O Misto respondeu na cabeçada de Fernando. No segundo tempo, a previsão foi confirmada. Logo aos três minutos, Rafinha fez 1x0 para o Nova Mutum. Irapuã ainda colocou a bola na rede de novo, mas o Bandeirinha pegou posição de impedimento. Depois disso, o azulão recuou e o Misto saiu em busca do empate. Romarinho tentou de fora da área. Bramuce também arriscou de longe. Mas foi El Lobo quem deixou tudo igual no placar. Apesar do empate, o Nova Mutum subiu uma posição na tabela e termina o fim de semana em terceiro lugar. Pelo lado do Misto, o 1x1 tem sabor de vitória. Por mais que não for os três pontos, dá uma sequência boa para a gente trabalhar durante a semana. É um ponto fora de casa, que é sempre importante pontuar fora de casa. E dentro de casa, a gente fazer a nossa obrigação. Sempre ganhar uns três pontos e fora de casa, sempre tentar somar. Que a gente vai chegar o mais longe possível para a classificação. Fizemos quatro jogos e sete pontos. Acredito que a gente queria ter o 100% de aproveitamento, mas acredito que é uma boa porcentagem. E vamos trabalhar muito firme cada dia mais para conseguir os objetivos. Obrigado.